Oi gente, não vamos contar um humor do seu advogado, senhor. Da advogacia, é isso. Não vão me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está proberto, eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está proberto. Para falar que eu potei a pede, para que não me pegue, para não me pegue, para eu me engano. Toma rainha e doutora pra chorar comigo Pra me sustentar de parte de uma besta E eu reparto os meus cargos impossíveis E não serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa ele me defende do acusador Pelo meu coração Minha alma é o meu senhor Agora eu te amo Eu te serei Eu te amo 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 O meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador, e me adianta quem me entrega em suas mãos, posso descansar o meu coração, e não é o dia que ele já marcou, ele quer indivíduo, mas eu serei o vencedor do meu advogado.